É saber fazer as coisas. Tem que fazer cinco graduações. Por centímetros e mais, Rats haviam lutado com dificuldades para ter uma invasão de Sessão de Frogue. Isso foi apenas uma vida curta. Até, finalmente, um jovem monarca cresce em poder. O rei Rattus, o primeiro de seu nome, uniu os regras de Rats sob uma regra, repelando o Greenwort e o seu tipo, voltando para os puxos que morreram de onde eles puderam. As criações prosperaram, as famílias floresceram, e o magnífico lugar que se mantém, por isso que tem o Geralt. Mas, quando o tempo passava, o rei Rattus, o rei, cresceu velho, e o rei, vulnerável mais uma vez, o seu povo cresceu ansioso, alguns achando que percebam uma olhada feita no ar. Caralho, isso tomou uma bufa sinistra. Exatamente, é um dos jogos que a City foi. Essa versátil aparentemente sim, né? por enquanto. O rei Rattus, se vira e se vira, amigo. Se vira, jovem príncipe, porque o rei precisa de um herói, e assim, a sua história começa. Top. O cara jogou a resposta pra mim e falou, Foda-se, vou morrer, velho. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Você não use. Que da puta, né, velho? Que foi, caralho? É sábado? Deixa eu dormir, velho. Pois não. Pois não. Tá nascendo o sol lá fora? Foda-se, não ligo. Quando o sol tá nascendo eu tô dormindo ainda. Tô indo dormir. Tá, tem que botar uma armadura. Quando o seu esquire o assustou com esse som deus, o jovem príncipe estava dormindo sobre esse dia, só como ele tinha por meses. Agora ele estava aqui? Ele melhor estar pronto. Oh! Dark Souls, o que acontece? Pegue! Eu não sei se ela tem que tirar aqui. Opa! Cara, muito bonita arte desse jogo, velho. E? Mas por que tá aparecendo o botão do bagulho, velho? Se eu tô jogando no controle? Aí é foda, né? Vou ter que adivinhar, vamos lá. E? Normalmente pra interagir... É esse aqui. Juta aí. Tá, capacete... Armadura. Escudo... Eu tenho um escudo leve e um médio, aparentemente. Vou com médio. Uma mão. Espada. Vou com esse daqui. Vai tá chave agora, hein? TAB. Deixa eu pegar o... O B aqui. Tá. Aqui é o caminho dos túneis. Ok. Quem que tá aqui nessa portinha? Olha lá. Nada aqui. Ih, caralho. Esses bonecos de treino aqui. Tá. R1 bate. Igual Dark Souls. O outro bloqueio igual Dark Souls. É apenas como Dark Souls. Ah, era pra descer? Descer direita. Ó, tá bem? Tô indo, hein? Opa. Isso aqui é um save games? Aparentemente é. A bonfire deixa jogar o banco, gente. Tá, o rei tá ali, me esperando. Tá ali naquela seta ali, muito louca. Cadê a seta? Boa tarde, senhor. Mano, parece que os caras falam esfregando um balão, né? A bicha, sabe quando você esfrega a bexiga? É a voz dos caras, né? Ok, tem que comer pra ficar forte. Aí tem um quadro de avisos. Tem que pegar um quadro, um aviso lá, uma missão, sei lá. Tudo o que o princípio tinha querido, era para provar o rei do seu pai. Ele pode ser o mais pequeno irmão. Mas se ele fosse preparado, ele pensava que ele tinha uma pequena chance. Ok. Então a gente tem que ir agora. Volta tudo pra esquerda. Ok. Quer falar comigo, escudeiro? Pois não. Não quer falar comigo? Ah, tô indo comer, velho. Calma, velho. É como apressado esse lugar, velho. Meu amigo. Ah, tu nem vive tanto assim pra ser apressado. Ahn... Que espaço... Aqui. Deixa eu ter que ir lá pegar a parada. Dá pra descer por aqui. Com licença. Eu ia falar, pode ser que aqui esteja infestado de ratos. Mas eu lembrei que eu sou um rato, então... Acho que não tem tanta diferença. Raiz. Um alimento básico nutritivo usado em várias receitas dos ratos. O chefe deve ser capaz de usar isto em suas receitas. Ok. Vamos lá. Uhum. Frutos vermelhos maduros dignos de um rei. O chefe deve ser capaz de usar isto em suas receitas. Tá? Agua, água fresca. O chefe deve ser capaz de usar isto em suas receitas. Agora eu vou voltar lá e fazer prato. O cara me valou um livro. Tá, agora acho que é só apertar isto aqui. Show. Ó. A porra. Pedi-ru da comida. Pedi-ru da comida. O Regi nunca recebeu os restos de seu irmão Denis. Então ele não saberia. Tá, existe minha vida. Seria tipo estas flechas da parada. Agora tem que ir direita, subir e direita. Sobe aqui. Direita. Que isso? Uhum. É para escolher fazer uma armadura ou criar? Equipar. Acho que eu não escolho o que eu criei. Enfim. Seu irmão, o smith, poderia forçar armadura e armas para ver qualquer inimigo. Ele poderia fazer algumas para o Regi. Se o jovem príncipe pudesse encontrar blueprints para um ratão de sua estatura. Tá. Treino com boneco. Antes que a provação comece, o Head precisa se aquecer. O boneco de treino não deve ser muito difícil de derrotar. Não é preciso aparar os ataques vermelhos e desviar os ataques amarelos. Aham. Ok. Ok. Ok amigo. Obrigado por falar o negócio que estava escrito na placa aí. Seu irmão mais velho não pensava que o Regi poderia atingir um atalho, mesmo se ele estava ainda estando. Mas o Regi estava treinando muito. Os atacos de treino de um rosto de treino eram muito fortes para bloquear. Foi rápido. O Regi poderia ser mais rápido. Não é preciso que o Regi possa atingir os ataques amarelos. A sua única esperança foi o Parry com sua amarela. O que é isso? Espera, tem que estar Parry. Parry... Ah, tem que estar Parry, ok. Parry... Soulado. É muito mais esse gosto da Parry, Dark Souls. O ataque derrubou o chão. Reggie precisaria de cair para permanecer unscathed. O ataque derrubou o bicho. O ataque derrubou o bicho. O que é isso? Suco de inseto. Não encheu a minha vida não senhor, não entendi Vou tomar mais um gole, talvez eu tenha tomado o gole errado Ah, pera, preciso descobrir qual botão que eu uso Ele falou Q, mas não tem Q Aqui Tá, caralho, achei Tem que manizar, beleza, Feliz Natal Ah, esse aqui já fiz, as provações foram preparadas, a reina inteira vai ver que esse é o novo rei Vamos ver esse aqui Aqui é a direita de... não, desce, direita, 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 direita Desce Boa tarde, boa tarde senhores E aí F? Mas eu nem morri O que você quer com F, mano? Não sei o que ele quer dizer com F, amigos O que o F faz no teclado pra eu ver? Não faz nada Ele não deixa fazer nada enquanto eu não apertar F Amigo, não tem F Meu amigo, peraí A F guarda minhas armas Como é que eu guardo minhas armas Aqui agora Como é que eu guardo minhas armas Lt Lt, R, R, R Ah? Senhor, não dá pra... Não dá pra guardar minhas armas Ah, estou desvaz a arma na mão Pô, de guardar, mas tem que estar sempre em posse aqui, velho Reggie nunca viu o Crimson Forte tão cheio de rapaz. O reino todo estava lá. Algumas até cheias por ele. Mas o reino lhe deixou o irmão mais cedo dirigir a processão. Ah, você jura que é aí quente, você jura? Você jura mesmo? É um miserável um gênio. Boa tarde, senhores. Vim aqui para me provar. Se ele estava assustado, ele não estava mostrando. Ele estava mostrando a todos eles o que ele estava fazendo. Se nada mais, isso não seria um ganho fácil para Denis. Fiz um lixo. Ai, caramba! A cara é fora, patroa. E, caramba. Com que... Calma, 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 calma. Se separa, vermelho desvia. Solado. RS. Sai correndo mesmo, maluco. Sai correndo. Sai correndo. Vai tomar um guarda aqui, ó. Gelada! Tem que falar com o rei aqui. Tem que falar com o rei aqui. Que porra, mano. Quer outra? Caraca! Caraca! Cacete, parceiro. É, o bicho me deu hit kill só. Tá tranquilo. Agora começou o jogo mesmo. O bicho me deu hit kill só. Olha isso! E o jo... Meu Deus, mano. E nem apareceu o negócio vermelho, amarelo, só foda-se. Você morreu, amigo. Caralho! Não era pra eu ganhar, né? Não era pra eu ganhar. Não era pra eu ganhar. Impossível. É óbvio que não era pra eu ganhar aquilo ali. Não tem como, velho. O rei se acordou dessa vez. O rei se acordou dessa vez. De um sonho de sangue e fogo. Enfimando que ele não tinha um rei. Não um rei. Não um rei. Não um pai. Não um pai. Rapaz! Eu perdi até minha armadura. Os caras me deixaram pelado. E o rei foi varado, mano. O rei foi varado, mano. O rei foi varado, empalado. Ele precisava de um lugar para recuperar. Um lugar para fazer um plano. Agora tá aparecendo o botão certo. Como é essa senhora da flecha minha aqui? RB? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um pedaço de verba mais tarde, aparentemente. A gente... É num lugar aqui para cima também, peraí... Aqui eu preciso de uma chave. Não tem no momento. Cara, os bichos dão dano hein, meu amigo. O bichinho encostou metade da vida, realmente um Dark Souls aqui. Chave dos esgotos. Lembra que eu falei que precisava de uma chave então? Isso está tudo desconectando. E agora eu estou com um gosmo de verme na minha cara. Olha que beleza hein. Beleza. Você não é tão bom assim, sapo. É um fracassado. Não é tão bom. Que isso. Agora eu vou solar, bicho. Vamos ter um... Nossa. Fiii... 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 Estamos bem de guarda mesmo Eu acho que eu preciso de um banho Tem palamentos à esquerda Eu não me senti tão mal, nem me senti tão mal Pera ai meu Deus, deixa eu tomar meu Essos Flesk aqui Eu vou tomar um Yakut aqui, o que é isso? Opa, o meu escudeiro E ai mano? Minha coroa? Não faço ideia de onde ela está amigo Ah, você achou? Cara, isso é foda pra caralho Cara, é muito bom Top 10 escudeiros Tá caro fogo e tudo Empalaram a ratinha Denis já voltou Mas desculpa Drunk de derrubar seus sorrows na vila Ele não podia agarrar os fracos lá Ou parar de levar seu irmão, o Chef Vou deixar amigo, eu resolvo, eu sou o protagonista Querido Consolo Player Beta Tester Ok Lá pra direita Regi tinha que chegar em Long Tail Village para rescatar seu irmão e rápido Se ele pudesse fixar a porta de viagem Ele poderia mostrar o caminho mais rápido Hum, ferramenta de gostou pode ser usada para consertar o 4 viagens Tem mais de 1 uso para um hammer E o seu trabalho E o seu trabalho no escudo de frango Parece ser feito Tem um apagão aí, o louco Pula aqui meu Precisa de madeira e martelo para reparar e prego Ok O que você tem aí? Eu tenho o martelo E agora E agora tem o prego Falta madeira Tem madeira aí? Ele falou que sim Ele falou que sim Então Se tem madeira eu confio E aí E aí E aí E aí Vila Calda Longa, viajar Os caras não respeitam o momento de... que eu to aqui batendo Ai meu Deus, não é Denimação de Steger Uma lança? Vamos de lança Fazer para a Bom Fire? Ah é Sei lá o que é esse que eu peguei, mas eu peguei Caralho, mano, é difícil. Pronto, pera aí, rapidão, sem dar a luz vocês me enxergarem, se não ficaria tudo no escuro. Até agora os bonfares estão generosos, hein, velho. Preciso de uma chave aqui. Deixa que eles vêm por trás de mim. Soladinho, game place. Que isso, cara? Não é assim que funciona não o jogo, velho. Quando você vai me atacar, você tem que indicar o seu ataque. É tipo, Yu-Gi-Oh, sei lá. O cara é foda, velho. Olha lá, deixa que ter que ser assim, é parecido com o negócio amarelo. Não é só me atacar, não é assim que funciona. Soladinho, game place. Eu tô sem Yakut já, hein, velho. Tá, esse cara já deixa eu subir um pouco a minha câmera. Porque você não fica muito afeta do jogo, né, velho. A jogada é bem baixa ali, onde eu fico. Vocês nem enxergam o que eu tô fazendo. O último ato de guarda-captain foi segurar o velho da cidade na sala de cidade e barrar essa gate para a horda de frango, mas alguns já passaram por ele. Onde que é? Onde que é? Caceta de agulha! Não, é para dar para ele para o outro lado! Apenas que a gente vai destruindo! Por onde que a gente vai destruir? Apenas como se você for destruindo! Apenas como se você for destruindo! Apenas como se você for destruindo! Agora eu tomei um pérzão Por que você tá virando pro outro lado, meu? Esse rato tá me tirando, esse rato tá me tirando Aí Tem mais peso e menos defesa Se tivesse mais peso e mais defesa Esse é o Jair Ponte Calma aí, dois segundinha Calma aí 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 Pronto É, eu tô gostando do joguinho Esse cara levou maluco pra fritar Aí é foda Onde que é? Desce direita Tem arma naquela caixa ali Ah, eu vou encher meu bagulho ali Pode pá Pode deixar, amigo Nossa, me deu muita coisa É... Cabra o equipamento Aqui E como é que eu vou pro equipamento Aqui E como é que eu vou pro equipamento Aqui E como é que eu vou pro equipamento Aqui tá equipamento Pra eu equipar as coisas Não consigo sair daqui E... E... A gente não tinha que pegar as coisas Aí primeiro Ah, tem que vir na caixa pra mexer no equipamento Isso explica muita coisa Pesada É pesada que eu tô usando Sim E aí E aí E aí Ouquei E aí Espada, essa que eu estou usando aparentemente é a melhor, escudo, tem um leve aqui com, ué, ah, porque o outro lado também é leve, mas ele dá mais defesa, então parte 1, mas chega lá, desce direita, O que é isso? O que é isso? Isso é louco, ué, estou tentando rolar o ataque dele, ué, não dá não, ué, ué, de novo, o cara não deixou nem eu passar da porta, velho, voltei, pulou, pulou de novo, Ah, isso aí é foda, isso aí é louco, mas quando eu estou muito perto da parede não tem para onde ir, como a gente faz isso, só se rolar no exato momento, igual Dark Souls mesmo, tem aquele frame de vulnerabilidade aparentemente, Kom, solta cá, rolou, não funciona, Por que você não iria? Por que você não iria? Por que você iria? Não funciona, mano. Tô com problemas pra entender o frame de vulnerabilidade que surgiu aqui ainda. Eu tô apertando no momento que ele pula em cima de mim, mano. Pula! 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 Vou matar esse lixinho perfeito. Pula! Pula! Não vou pular pro outro lado se eu ficar preso no canto. Pula! 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 Não da velho, não da Não da pra desviar disso ai mano E ai mago, feliz natal Somos todos skays nesse jogo velho Ai mano, eu to tiltado já velho Caralho, o bagulho não funciona velho Primeiro que pensa em poderem ser ali E ficar muito longe nos fósforos Consegui esquivar uma vez Consegui esquivar uma vez Só uma vez mesmo Não daaa Não da velho, esse pulo desse cara velho A área do bagulho é do tamanho do chão que eu tenho pra lutar velho Porra Vamos salvar aqui, não ta mais perto não Caralho parceiro Quebrado Não tomei o dano porque é invulnerável, me dá esquivar Não tomei o dano porque é invulnerável, me dá esquivar Não dá mano, não dá Valeu, valeu, valeu! Concentrado, concentrado. Ai, não estou concentrado assim. More lixo! Caralho, velho. Complicado, velho. De prima, né? De prima, de prima. Resistência, resistência é bom. Gosto de resistência. Matei ele, tirei as tegas para fora e botei a roupa dele ainda. Deixei ele pelado na rua. É isso. Hmm... Sempre mate o arqueiro primeiro. É a lei. Vamos conseguir colocar a roupa dele, ué? Ué, ué. É simples a explicação. Isso é um jogo. Caralho, a dengue, mano. Ah, não, mano. Até aqui. Menos peso, gostas? Vamos salvar o meu irmãozinho. Tô sem vida. Tô sem vida. Tô sem vida. Tenantai. Ai, filho da puta! Vamos lá Deixa o paracolamento aí que eu quero bater no arqueiro, obrigado Aí, obrigado, pronto Mas eu não preciso preocupar, também não, também não Terminou? Por que você não é tão bom assim? Fracassado Ok Ih, achei meu irmãozinho Prioridades, né irmão? Tô enchendo a cara aqui, só um segundo Eita, desgraça Só mais um pouquinho, pera aí Ok Agora deixa eu sentar aqui Já vou chegar aí, só um segundo, tá? Só vamos no jogo Pronto, agora fala aí Só se quiser falar também, né? Se não quiser, não fala Tá, tem um sapo no caveiro e tem uma chave Chave, abre cadeado, ó Sem entregar no cadeado ainda, que é mais incrível Tá, pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver qual é que é aqui das armas Eu já equipei a melhor, né? Chapéu, alguma coisa nova Não Não Tenho flecha, mas não tenho arco ainda, então Meio foda-se Deve pegar um arco em algum momento do jogo Hum Hummm Guarda Tu gostando de usar lança Pô, não enche minha vida? O cara O cara comiu a chave, velho Caralho, mas eu enrolei, velho Ah, então da hora Só pra você Tudo bom ter isso aí, velho Pra minha tristeza Tudo bom ter esse ataque Não dá pra desviar, tá tudo bom Eu desviei Eu desviei de novo Ai, agora não desviei não Vai chamar ajuda, né, Regão? Vai chamar ajuda, né, Regão? Não aguenta no X1 Não aguenta no X1 Não aguenta no X1 Ai, também não era pra chegar assim, né, velho Acho que eu liguei o esquema agora, hein Pra desviar aquele ataque, velho Tem que dar dois rolamentos O rolamento ele tem dois estágios Tem que dar os dois estágios pra rolos de arco lá Não! Porra, velho O fogo deu pelo lado errado, velho Tá apanhando, né? Sempre foca o arqueiro primeiro, gente Não importa o que aconteça Foca o arqueiro Não importa o que aconteça Beleza? Agora você, amigo Vem lixo Vem lixo Vem lixo Vem lixo Vem lixo Não importa o que aconteça É, mas eu não sei Vem lixo Agora você vai passar Vem lixo Chave do Lancelot Obtido com o General Sapo, o Lancelot Já pode libertar o chefe dessas correntes Ok? Opa, essa lança é melhor que eu tô usando Obrigado Eu foquei um arqueiro, deixa eu usar Descer em paz aqui, rapaz Tem que focar o arqueiro sim, velho Tá livre, amigo Quer dizer, irmão Joia Vai voltar pro castelo fazer comida Os irmãos e irmãs eram mortos E o seu sangue iria logo logo Seu irmão poderia ir para casa E o jovem rei também Depois de garantir que as ruas As ruas foram claras de fogo Deixei um item Não, acho que a gente deve ter sumido, mas O do boss eu peguei, o que importa Agora tem que voltar O fogo vai voltar Ok Regi precisaria mais do que uma espelha na rua Agora o ranger disse Ele ofereceu o rei o seu melhor espelho Um dono da sua guia Ok Desculpem! O cara é... Aimbote Não erra a mira Morra Dengue mais do que uma twig e uma corda frada. Mas o Reggie estava orgulhoso que ele não tinha sido oferecido para o outro. E Abner, boa noite. O Elder começou a colocar questões na campanha de notícias. Estar com o velho ratão a partir de alguma coisa não era uma ideia ruim, considerando os fundos que precisavam para reconstruir o Forte Crimson. Pesogros no Porão da Fazenda. Os fazendeiros têm dito que o Porão da Fazenda está infestado de Pesogros. Tira-os de lá para que os fazendeiros possam voltar ao trabalho. Tá. O que é que faz? O que faz? O farmer deveria estar capaz de agarrar o fogo de fogo em paz. Da onde que eu vim, velho? Vou lá rapidão, né? Não sei se tem XP no jogo, acho que não, mas... Sei lá. Esse Bezogro... Eita, pô. Se Bezogro for esse bicho aí, a gente está safe. Olha lá. Atira uma flecha e ganha três, velho. Pechincha. Ah, sim, também. É uma arma de secundária, né? Mais um para a direita e tem que descer lá no moinho. Deixa eu salvar aqui. Mas, cara, é muito legal o jogo, velho. De verdade. Eu adorei a arte dele, eu achei muito bonitinho. E é gostoso jogar. Boa tarde, fazendeiro. Pode deixar. Cadê a escada aqui para descer? Se não tivesse... Se fosse três, eu já tinha caído no buraco. Ok. Olá, Besouro. Tem poderes. Lança, lança! Nossa! Forte, hein? Climbra, ó. Um, dois, três. Para a habilidade. Meu, dois... Um, dois, três. 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 Esse bicho é sinistro, cara. Exatamente, aqui é um skaming civilizado. Sou rei, respeito. Cabeça de abóbora. Aumenta o peso, mas perca a defesa. Mas ganha estilo, né? O jogo não aumenta isso. Ó. Cê é louco, cara. Os caras vão ficar em choque já. O cavaleiro da abóbora. Tá limpo, senhor. Joia, joia. Apagamento. Olha lá, roupinha, velho. Top. Resistência, não sei o que é aquilo ali, mas resistência. A gente aceita. Guardar. Valeu muito, cara. Tem esse mangá? Eu não duvido não, velho. Tem mangá de tudo. Será que é a resistência a eles? Não sei se tem como a gente ver a resistência aqui. Olha aqui. RB. É, resistência a Besogurus. O primeiro que eu tinha lá é a resistência Sapos. Tem resistência topeiras também. Que a gente não viu nenhuma ainda. O saco já está limpo. Vamos voltar para o Forge, provavelmente falar com a cozinha e ir lá fazer um prato. Boa tarde. Pelo visto tem besouro na direita ali. Ainda bem que eu estou usando uma roupa apropriada para matar essas criaturas. Que barulho é esse de um besouro velho? Ai cara, mas eu rolei velho. Você é o próximo, próxima vítima do Cavaleiro da Abóbora. Os construídos poderiam começar seus reparos em segurança. A joia? Os caras e o Lord vão logo poder acelerar os visitantes novamente. Eu queria fazer uma joia também para eles. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Provavelmente vou ter que descer desse lugar em algum momento. Vai, vai. Você pode pensar que os scavens são civilizados, na maneira deles. ... 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 Será que o Bolsonaro vai ser um gato velho? ... ... A vila já tinha começado os reparos. ... ... ... ... ... Acabei de vim de lá, amigo. Ó, só ajudar a gente a reparar o Forte lá, velho, tá? Cara, ele libera muita lança, né, velho? Hum, 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 hum. Nice. Aí tem que subir duas vezes. Tô indo lá, velho, terceiro andar. Aqui, ó. E aí, você não viu esse maluco aqui, ó? Ponto de interrogação. Ah, eu vi sim, seu fodeiro. Eu vi esse cara aqui, esse cara aqui mesmo. Fui levado pra um espinho de espeto ali. Aí meu cara tava lá também, velho, viu ele? Tá lá no acampamento dele, vai lá falar com ele. Não é tão sucesso dessa vez. O elder não tinha visto os rogues com o smith. Mas talvez os rangers tão vigilantes tinham visto onde os rogues tinham ido. O jovem Robin tinha ido para o lago de rangers. Talvez o Reggie pudesse perguntar lá. É muito estranho ver o Geralt dublando o narrador, velho. Se eu apertar a transformadora da abóbora, muda aparência. Tá porra. Calma aí, deixa eu te mover aqui. A abóbora é mais legal, né? É, essa ali é mais legal. Tá parecendo a roupa do... O bandido do... Do Darkest Dungeon. E lá vamos nós. Tô com três flechas, parceiro. Vambora. Onde tem que ir? Direita... Depois do moinho, direita, sobe. Ah, vocês tão correndo de novo por quê, velho? O que aconteceu agora? Ponto de exclamação. Pesouros. No moinho... Mas acabei de limpar aquela merda, velho. Ah. Se os grubs fossem além da farmácia, eles estariam em todos os lugares. Mais tarde. Fizeram a 376 com a nota para o Dwarf Hein? Cara, eu gostei do jogo. Eu dou uns... Duzentos e oitenta, vai. Mas... Tinha uns probleminhas lá. De atalho. E o jogo também é bem dificinho, mas... Essa é a parte boa do jogo. Agora que ele é co-op, né? Eu joguei sozinho, então. Agora que ele é co-op, né? Eu joguei sozinho, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morra, abisuro! O que é esse aqui? O doninho deles? Ele... Peguei flecha dali, foda-se. Mas achei legal o bagulho de Dwarf Hein de você pegar minério, Você tem que pensar em todo um esquema Mecânico Automatizado na verdade Pra ficar separando qual minério que é qual Pra ficar mais efetivo Achei legal esse negócio de construir De separação de minério Não é só você pegar um minério e pronto Você tem que processar ele pra ele valer mais Muito legal Ponto de desclamação Não é que eu vou lá Você tem que ver Se comprar um Total Warhammer 2 vem grátis Se qualquer coisa tem impérios mortais Essa eu não sabia Não é que vem grátis Pra você ter impérios mortais Você tem que ter o Warhammer 1 Na sua conta Se você tiver Warhammer 1 e o 2 Na sua conta Aí sim aparece impérios mortais Mas sem 1 não vai aparecer O que? Mas não era pra entrar aqui Mas não era pra entrar aqui Não, velho Não quer entrar aqui, cara Mas não conseguiu ir por cima Mas vai ter que estar no esgoto Esgoto da vila Esgoto da vila Seu Ancestor dos Ancestores Há levantado ratos de tal lugar Sem ratos morreram aqui por anos Porque sempre tem que ter uma fase de esgoto nos jogos Porque sempre tem que ter uma fase de esgoto nos jogos Não entendo isso Então, o cara falou que eu vou enfrentar rato aqui Acho que eu vou trocar a roupa aqui também Então, na Steam Abner Para os tempos mortais tem que ter um e o segundo jogo No primeiro e o segundo Vou trocar a roupa aqui Porque se tiver rato aqui Eu vou ter que estar com a A roupa de resistência a sapos O cara falou que tinha sapo, velho. Puta piada! Como é que eu vou subir ali? Vai pra cá, aí pula pra cá. Aqui pula pra cá. E se agarra aqui no teto. Solta aqui, pula na escada ali, subiu aqui. Tem que subir tudo, né? Pula pra cá. O ranger precisava de ajuda. Regi esperava que o seu bode fosse para a luta. Tem ajuda agora. Ai, caralho. Vamos lá, patrulheiros. Tu e tu e eu, mano. Peraí, 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 peraí. Cuidado, cuidado, patrulheiros. Ah, se você iria arremessar uma flecha para ajudar aí, fica com vontade. Tem a chave? Hummm, machadinho. Vamos ver o machado. Também me lembra Don't Starve esse jogo. O bicho parece que faz barulho de instrumento, velho. Viu esse maluco aqui, velho? Viu esse maluco aqui? Ai, foi levado aqui pelos maluco aí. Eu sei, eu já sei, né? Cara, vai me dar uma achada de duas mãos, velho. Ah, então eu posso tomar arma de duas mãos, uma de uma mão e um arco de flecha. Top. Tem uma missão aqui pro pai? Não. É bom pesquisar antes de comprar as coisas, né? Não. É bom pesquisar antes de comprar as coisas, né? O Reggie perguntou se ela faria o mesmo para as escolas de fogo. E as escolas de fogo. É o que a gente vai testar, Geralt. Só deixa eu fechar a janela que você não vai entrar bichos noturnos sinistros da noite, né? Só um segundo. E as escolas de fogo. Calma ai Calma ai é que será que quebra? tá passando um sapo sinistro ali atrás peraí, esse cara tem uma coisa atira flecha vagabunga é, não quebrou o escudo, mas quebrou a guarda dele nossa fatalidade nossa humilhação pera 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 ai é foda esses cara ta dando voo pra dar perna, tem que pegar o voo pra dar perna oh foda oh foda o ranger estava emocionado para ajudar o rei uma história inesperada para contar seus filhos um dia massa, vamos com a massa para testar o ranger de smith o ranger de smith o ranger de smith nunca teria derrubado estamos a chegar amiguinhão não caralho o e records O Reggie estava agradecido pela sua ajuda. Ele precisava chegar ao seu irmão tão rápido possível. Ele o encontraria ainda vivo na torre? Se tinha eu deixei passar. Deixar o arqueiro dar dano e ficar só bloqueando. Flash ele ai mano. É. Deixar passar um checkpoint ali. Porque se não volta desde o começo. Ai é foda. O cara para meu rolamento. Não consegue. Falou bem. Vamos ver se o cara consegue. Não consigo Não da nem ideia pra te carregar o ataque Não ta quebrando o escudo Mas quebra a guarda dele O ranger estava emocionado por ajudar o rei Uma história inesperada para contar os seus filhos um dia O hammer de smith Ele nunca teria derrotado Ele nunca teria derrotado E ai por algum motivo Depois eles quiserem igualar o preço Do hammer 1 e do 2 com o 3 Ficou 250 os jogos e a dele sinta quase 100 reais Então eu não sei Se é o melhor momento pra comprar Sei lá Mas Promoção é isso ai Aproveitar Eu to trolando também Reggie estava agradecido por sua ajuda Ele precisava chegar ao seu irmão Assim rápido possível Mas não tem... Não tem checkpoint não Falta que eu chego aqui sem cura já Eu to rodando para a flecha vei Eu to rodando para a flecha A fã Eu não to quero mais lá... Não... Vai Um Vamos ver as flechas moço, mata ele Vai patrulheiro, acaba com ele Sinta o peso do Marcelo Opa, resistência sapo melhor Bom também Tem que aumentar o peso, não sei o que pesa Ok, vai dar pra cima O smith foi vivo Mas o chão O chão de liberdade foi held Resistência aos mosquitos Não sei se vou usar isso aqui por enquanto Por enquanto eu to brigando com um sapo Então acho que vou guardar Por que eu não consigo segurar Ah ta Rapaz Caramba 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 Ah não, você sempre pulando do lugar velho Apelou, apelou, puxou a espada Que isso? O cara tem uma vorpal velho, what? Beleza, o cara só arremessou a paradinha, solado Nossa amiga Cê tá doido O cara é brabíssimo Eu odeio muito esses ataques velho Eu odeio muito esses ataques Que não dá velho Ah velho, ela tá mal longe velho Ah olha, vou pegar ele Nossa beleza Oh olha, vou ficar um dia Que não tem um dia Não tem um dia Que não tem um dia Que também tem um dia Que também tem um dia Que também tem um dia Oh, e aí? Eu dei barril? Eu to defendendo o inferno Ah não, mano, tira Na hora que eu vou bater, vai tomar Vai, um, dois, três, quatro, cinco Filho da puta Um, dois, três, quatro, cinco Um, vai pro dois Um, dois, três, quatro, cinco Filho da puta Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco De prima, né? É foda, velho Chave do Mago Necro Tomada do Capitão Sapo Mago Necro, essa chave pode libertar o ferreiro Um, dois, três Outra lança Hum, é, é Puxaidos, puxaidos Tomar aquela goroba antes de descansar, né, velho Tá livre Tomar 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 Vai voltar pro castelo também Sim Free of his chains, the smith would return to the crimson fort The ranger would return to the lodge to begin to rebuild his guild The young king thought he best check in on them both A birita, realmente Agora tem que andar muuuuito por da esquerda, pra andar fast travel Tem muito sentido, né Tem muito sentido, né Tem que ter fast travel e você não poder usar A vontade, assim, né Quando você já fez o objetivo do lugar, pelo menos Tipo, tem um no boss Tipo, tem um no boss Poison Apliado para qualquer blade Isso poderia afetar os inimigos de qualquer tamanho Dando ao Reggie uma vantagem muito necessária Hum Só pra atestar Caraca, mas destruiu o bicho Caraca, mas destruiu o bicho Esse negócio é realmente forte mesmo É legal também quando você tá tocando música de fundo Sempre tem um... Bardo, sei lá Tô tocando alguma coisa aí Tipo, parece que é ele que tá fazendo o treinador do jogo Ah, vou ter que voltar pro castelo e eu vou ver agora as comidas dele Ah, querido Que, que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é o treinador do jogo? Ainda não tem um the same Poder dar uma volta do caralho E fazendeiro Sim, eu matei os mosquitos aquela hora E ai meu maior prêmio por ter matado os mosquitos Ai logo ali ta a espada lendária dos ratos Ai é foda E ai? Você tem que ver? A cidade ainda pode estar semejando em lugares, mas isso não foi suficiente para impedir um rato de negócios O que você tem de bom, amigo? Esquema... Esquema para uma nova arma e uma armadura, o filho deve ser capaz de criar isso Hummm... Ah, dá para comprar Vou levar uns dois, deixa eu ver Vou levar mais um Vou levar mais um E não me arrependo Se no universo do Warhammer como um Se eles expandem o mapa a cada DLC ou o TLC vai... Não, calma aqui Isso no universo do Warhammer como um Como um, se eles expandem o mapa a cada DLC Não, o mapa só expande quando tem o próximo jogo, né? Raros casos expande o mapa para uma DLC, né? Não entendi nada O capítulo de guarda pediu ao jovem para ele se juntar no campo de pesquisa Havia algo que ele precisava ver O rei está vivo depois de ser empalado com uma lança gigantesca? Eu quero falar muito aqui, velho O que eu quero ver aqui O que eu quero ver aqui? Mas eu quero ver aqui O que eu quero ver aqui? Um monumento para honra o seu pai, o rei Ratas Ele vai morrer depois que seu parto estava segredo OU 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 O que é isso? Caralho! Tocou uma pedra em mim, mano Esse aqui é novo Esse bicho aqui Taquei veneno na lâmina Foda-se Ah, ele virou, beleza A pedra que ele tava cavando virou de direção A pedra que ele tava cavando virou de direção A pedra que ele tava cavando virou de direção O último meio, tá? Que legal Faz todos os ingidos aí Calma aí, meio que tô pegando loot aqui Um cruz de fogo Um cruz de fogo Um armadilha fina Um arma adequada para um rei Ah, esse aqui é o universo do Ar-Hemirão só? Pode ser, velho Antes da origem do Conselho dos 3 aqui Esquei lutando pelo subterrâneo Esquei lutando pelo subterrâneo Esquei lutando pelo subterrâneo Esquei lutando pelo subterrâneo A B dá um dano, hein? Vou falar com os irmãos, ver qual arma que posso fazer, meter ele em um pratão também Boa tarde, senhoras e senhores O chefe queria as renovações para começar a cozinha, como se reconstruir um prédio com o trabalho de sua hungrima Aparentemente, também trabalho muito caro Na idade do reino de Regi, ele inventaria taxação, mas para agora, ele precisava completar questões para o Eldorado para colocar coisinhas nos cofres do reino. Ué, mas meu objetivo tá aqui ainda? Eu acho que não tá funcionando as instalações aqui ainda não, para fazer arma Vai ter que reparar tudo Vai ter que reparar tudo Vai ter que reparar tudo Vai ter que reparar tudo